Música Dois navios da Marinha do Brasil estão abertos para visitação gratuita no porto de Manaus. É uma oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais da rotina dos marinheiros. O meu navio também flutuou com os verdes marinhos de norte a sul. É muito legal aqui. Valentina, de quatro anos, ficou encantada. Ela tirou foto, viu armas e muitos equipamentos náuticos. Os dois navios abertos para visitação pela Marinha estão ancorados na balsa do Rodway, no porto da cidade. As visitas são totalmente gratuitas. A ação é realizada em alusão ao Dia do Marinheiro, comemorado no dia 13 de dezembro. Quem vier ao centro da cidade fazer as visitações vai poder acompanhar um pouco da rotina dos profissionais, tanto no navio hidroceanográfico Rio Branco, que mapeia os rios da região, quanto no navio de patrulha fluvial Rondônia, um veterano que já protege os rios da Amazônia há mais de 40 anos. E a Marinha do Brasil está de portas abertas, convidando a sociedade amazonense para conhecer um pouquinho do nosso universo marinheiro. Amanhã, os navios vão estar abertos para visitações de 8 da manhã até às 5 da tarde. Dentistas voluntários do projeto Sorriso Solidário realizaram hoje, no abrigo Chegaivos a Deus, no Tarumã, tratamentos odontológicos gratuitos. Christian não perdeu a oportunidade. Aproveitar, né, quanto essa oportunidade, né, todos que tem, não. Ao todo, 15 dentistas voluntários e mais de 200 alunos do curso de odontologia atuam nesta ação, realizada pela Biodental, em parceria com a FAMetro. Em dois anos de projeto, mais de 15 ações foram realizadas e, em média, 13 mil pessoas foram atendidas, entre crianças e adultos. Para o ano que vem, nove ações já estão previstas e a primeira será realizada no Lar das Marias, no bairro Dom Pedro. E o objetivo desse projeto é atender a comunidade, a sociedade amazonense. Então, nós prevenimos, nós orientamos e nós tratamos. E aí, sempre em parceria com a Biodental, onde acontecem os tratamentos odontológicos. Além do atendimento odontológico, cestas básicas, roupas, calçados e kit de higiene bucal foram distribuídos aos pacientes. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, visitou hoje Itacoatiara e prometeu a liberação de verbas da Agência de Fomento do Estado para investimentos no setor pesqueiro do Baixo e Médio Amazonas. O setor pesqueiro emprega cerca de 100 mil pessoas na região do Baixo e Médio Amazonas. Por aqui, pescadores dependem do rio para sobreviver e retiram o sustento da família do comércio de pescados. Depois de passar a madrugada pescando, Edmar assume uma banca no mercado municipal de Itacoatiara. Ele é o terceiro de uma geração de pescadores. Tem que valorizar sempre, por causa que é nesse meio do peixe que a gente sobrevive para sustentar a nossa família. A pesca é a principal atividade econômica em Itacoatiara. Apesar disso, os pescadores ainda encontram muitas dificuldades para desempenhar a função. Eles cobram, por exemplo, a instalação de uma fábrica de gelo para ajudar a manter o pescado conservado. Tendo uma fábrica para sair um gelo mais barato, é melhor para a gente, entendeu? Porque aí pode até sobrar uma renda a mais para nós. Neste sábado, uma comitiva do governo do Amazonas, liderada pelo vice-governador Carlos Almeida, esteve em Itacoatiara. Lideranças locais aguardam a liberação de verbas de incentivo e fomento ao setor primário. Essa fábrica de gelo, nós podemos adquirir através de uma emenda impositiva dos deputados estaduais, liberado pelo governo do estado, para vir para o nosso município. Não é financiado, é doado pelo governo do estado e, assim, ajudando o nosso pescador a ter um gelo mais barato. Parlamentares da Assembleia Legislativa acompanharam a solenidade e ressaltaram a importância do investimento. Iniciativa extremamente importante para o município de Itacoatiara, para todos os pescadores do município de Itacoatiara, e mostra o compromisso do governo do estado, que no primeiro ano está indo aos municípios, está ouvindo a população, e está trabalhando para desenvolver a região. O vice-governador do Amazonas falou da preocupação do Executivo com os interiores, e prometeu total apoio às demandas da categoria pesqueira. Está aqui, direto com os pescadores, significa preocupação e a demonstração clara do governo do estado do Amazonas no investimento e no fomento à produção, que merece atenção. Itacoatiara tem hoje quase 120 mil habitantes. A grande maioria da população vive da pesca artesanal e da agricultura, as duas principais atividades que predominam em cidades do interior do Amazonas. No próximo bloco, a programação da festa de 360 anos de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. Agora são 6 horas e 36 minutos, a gente volta daqui a pouquinho. Apoio. 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 Apoio.